Mais uma brasileira na final, ela fez a quinta nota na classificação, 31 e 800, tá aí a Babi. A abelha na final, ela fez a quinta nota na classificação, 31 e 800, tá aí a Babi. Abertura Belíssima apresentação da Babi Ao som de garota de Parima Com muito samba Pra levantar a arena Portimão Natalha Gaudio Travada Maravilhosa Babi Divina Mais uma vez Mais uma série perfeita A bola já tinha sido incrível Mas a massa Ela conseguiu Conseguiu ser melhor ainda Ela conseguiu cravar essa série Essa série belíssima Com essa música Com essa trilha sonora Maravilhosa Não tinha como escolher nada melhor Com muito samba Com muita batacada Assim Perfeita A Babi não tem o que dizer Porque ela conseguiu ser muito clara Em todos os movimentos Lançamentos Difficuldades corporais Ela conseguiu concluir tudo com perfeição Concluído com sucesso Parabéns aí pra Babi Imagina, foi muito E aí ana